A pedido de várias famílias, hoje trago mais uma receita que além de ser 100% vegetal, é sem glúten. Vou fazer bolo de limão e mirtilo. Depois de ligar o forno para pré-aquecer e pincelar a forma para ter tudo pronto, vou preparar o bolo. Numa taça grande, junto a manteiga vegetal à temperatura ambiente e o iogurte de limão e misturo com uma vara de arames até incorporar. Seguida, misturo o açúcar e a mistura agora vai começar a separar. Parece que algo está mal, mas confiem que o resultado final vai ser muito bom. Junto a raspa de limão, a fécula de batata, farinha de milho e o fermento e misturo tudo até obter uma pasta espessa. Por fim, junto o sumo de limão, que imediatamente vai dar mais leveza à massa. Mexo apenas até incorporar. Nesta altura, alguma separação da massa, mais uma vez, é normal. Depois é só envolver os mirtilos, gentilmente, com uma colher e verter de imediato para a forma e levar ao forno. Este bolo não se quer muito seco, por isso, ao testarem com o palito, deve haver ainda alguma umidade no interior. Deixem o bolo arrefecer bem antes de desenformar. Partilhem esta receita, deixem um gosto e subscrevam para mais inspiração vegetal.